Começa direita a seis, cinquenta, esquerda a três, fecha, boa sorte. Cinco, quatro, três, dois, um, vai. Direita a seis, cinquenta, esquerda a três, fecha. E direita a seis, abre, e esquerda a três, e direita a quatro, abre, cinquenta, alto, flete, cinquenta, esquerda a quatro, fecha, e direita a três, extralunga, abre, sobrejunção, e esquerda a três, sobre alto, e direita a cinco, e esquerda a quatro, sobre depressão, abre, sobre alto, quarenta, esquerda a quatro, quarenta, direita a cinco, fecha para três, extralunga, quarenta, esquerda a três, abre, extralunga, fecha, e direita a três, longa, e esquerda a seis, sobre alto, abre, longo, trinta, esquerda a três, sobre alto, sessenta, direita a três, muito longa, sobre alto, quarenta, esquerda a seis, sobre alto, trinta, mantém pelo meio, sobre alto, salto, e direita a seis, e esquerda a três, longa, e direita a três, fecha, cinquenta, sobre alto, e esquerda a três, fecha, e curva a direita a três, fecha para a dois, e esquerda a cinco, cem, sobre lombas, esquerda a quatro, muito longa, fecha, e direita a quatro, fechada, e mantém a esquerda sobre trinta, direita a quatro, mantém por dentro, sobre alto, trinta, direita a três, sobre alto, abre, muito longo, fecha, e esquerda a três, muito longa, abre pelo meio, sobre alto, cinquenta, direita a seis, sobre possível, salto, trinta, esquerda a cinco, súbita sobre alto, e direita a seis, e cautela, esquerda a seis, fecha para três, e direita a três, fechada, cinquenta, mantém a direita sobre alto, quarenta, esquerda a seis, muito longa, sobre alto, setenta, depressão, e cautela, esquerda a quatro, fecha sobre alto, e direita a seis, trinta, esquerda a seis, sobre alto, salto, abre, oitenta, sobre lombas, esquerda a quatro, muito longa, e direita a três, fecha, quarenta, esquerda a seis, subida, abre, sobre alto, sessenta, mantém a direita sobre alto, e esquerda a quatro, fecha, e direita a quatro, longa, abre, pelo meio, sobre alto, cautela, trinta, direita a dois, longa, fecha, abre, cinquenta, alto, e esquerda a seis, longa, fecha para dois, longa, trinta, direita a seis, trinta, sobre chegada, esquerda a cinco, e para, muito bem. Tchau, tchau.